Olá turminha do Planeta Terra! Hoje vamos embarcar no Mundo da Arte! É, vamos conhecer um pouco sobre a história do Eduardo Cobra! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar a palavra mágica do Guardião! Em 3, 2, 1... Tchim, tchim, tchim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos! É, vamos conhecer um pouco sobre um dos maiores artistas da atualidade do Brasil! O Eduardo Cobra! Turminha, Carlos Eduardo Fernandes nasceu na periferia de São Paulo, no dia 1º de janeiro de 1975! Seu nome artístico é Eduardo Cobra! Guardiões, a arte das ruas sempre o inspirou! Em 2007, ele fez um grande mural na cidade de São Paulo! O projeto Mural das Memórias ficou conhecido em todo o mundo! Como esse aqui, na Avenida Paulista, em São Paulo! Um grande retrato de Oscar Niemeyer, uma obra de arte e tanto! Também podemos ver o maior painel do mundo! Esse aqui foi um recorde mundial do Eduardo Cobra! É, essa obra é gigantesca! É intitulada como Etnias! Guardiões, eu adorei conhecer um pouco mais sobre o artista brasileiro Eduardo Cobra! Ai, muito obrigado pela sua dedicação à arte! Ai, turminha, e quem sabe você aí não pode ser o próximo Eduardo Cobra! É, e fazer desenhos gigantescos! Ai, turminha, eu adorei a nossa conexão de hoje! Mas até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Mundo de Cabu! Mundo de Cabu! Mundo de Cabu! Mundo de Cabu!